Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele, leão, leão Um filhote de leão, raio da manhã Um filhote de leão, raio da manhã